Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Trabalho, muito trabalho nos próximos anos. Essa foi a mensagem final do presidente Michel Temer na reunião que marcou um ano de governo. Nós já temos resultados concretos, ótimos motivos para mantermos a confiança, confiança que nunca me faltou. E pode acreditar, o Brasil está retomando o caminho do crescimento. Agora é seguir em frente. A travessia continua e estou seguro de que ao completar o nosso segundo ano de governo, teremos um país reestruturado e muito mais feliz. Trabalhemos. Há exatamente um ano, o presidente Michel Temer assumiu o Brasil com a promessa de dar rumo ao país. Para isso, o governo está contando com reformas, como a da Previdência e a Trabalhista, que tem a função de reduzir os gastos e gerar mais empregos. Acompanhe como isso será feito na reportagem especial de Paulo La Sálvia. Restaurar a credibilidade do país, atrair investimentos e gerar empregos. Com estas metas, o governo vem propondo uma série de reformas que vão, segundo o presidente Michel Temer, colocar o país nos trilhos. Essas medidas todas que nós estamos promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo. E para que esses projetos virem realidade, o governo conta com o Congresso. Por isso, tem buscado, por meio do diálogo, estreitar ainda mais a relação com os representantes da Câmara e do Senado. O Brasil é um país que tem um governo sério, um governo que enfrenta temas que parecem ser polêmicos, mas que são fundamentais para o futuro da nação. Então, o governo avança, tendo o apoio, por óbvio, do Congresso Nacional, que tem sido um parceiro importante em todas essas votações e todas essas aprovações. Entre as mudanças, o Palácio do Planalto enviou ao Congresso duas reformas, a trabalhista e a da Previdência. Aprovado na Câmara e enviado ao Senado, o projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte. A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho em casa passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. A nossa legislação trabalhista é muito antiga, ela precisa se ajustar aos tempos modernos. A economia evoluiu muito e a nossa legislação permaneceu no passado. Adequar sem cortar direitos. De acordo com o projeto, estão garantidos 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve. O Brasil agora vai entrar no patamar dos países mais avançados que existem no mundo moderno, no mundo democrático. Com todo cuidado, quer dizer, mantendo, isso é importante dizer, mantendo, preservando os direitos trabalhistas, não mexem nisso aí, mas você flexibilizando, dando crédito ao trabalhador, dando crédito ao empregador para que ele possa ter uma relação mais flexível de trabalho, mas preservando todos os direitos. Enquanto a reforma trabalhista busca modernizar as relações entre empregados e patrões, a reforma da Previdência, segundo o governo, procura unificar regras, reduzir privilégios e permitir que o sistema fique mais sustentável. Isso porque, ao mesmo tempo, a sociedade envelhece cada vez mais rápido no país e os brasileiros e as brasileiras ainda se aposentam muito cedo em relação a outras nações, em média aos 55 anos. Pensando numa conta simples, existem cada vez mais pessoas recebendo benefícios, só que os recursos públicos não aumentam na mesma proporção. Sem uma reforma da Previdência, o gasto com Previdência continuaria crescendo e, no médio prazo, nós não teríamos recursos para as demais políticas públicas. Tem que haver o ajuste e há espaço para ajuste. Havia benefícios que não são comuns no mundo inteiro e que poderiam ser ajustados. A própria idade para a aposentadoria do Brasil é uma das menores do mundo. Na Câmara, as mudanças já foram aprovadas na Comissão Especial e agora seguem para o plenário. Entre as alterações, o relatório mantém a idade mínima de 65 anos para homens se aposentarem. Para mulheres, a idade vai ser menor, 62 anos. O tempo de contribuição é igual, 25 anos. Para receber o benefício integral, a pessoa vai ter de contribuir por 40 anos e não 49 anos, como estava previsto na proposta original. O benefício de prestação continuada permanece sendo de um salário mínimo, mas, a partir de 2020, a idade para idosos de baixa renda solicitarem o benefício vai aumentar de forma gradativa dos atuais 65 para 68 anos. Trabalhadores rurais terão de contribuir por 15 anos para se aposentar e ter idade mínima de 60 anos no caso de homens e 55 no caso de mulheres. Já professores e professoras poderão se aposentar com 60 anos e 25 anos de contribuição. O importante é que o país não quebre e que a Previdência consiga pagar a aposentadoria e que a reforma trabalhista permita a todos ter um trabalho justo e ter emprego. Isso é que é importante. Precisamos ter um país com emprego para todos, um país que tenha, de fato, inflação baixa, poder de compra crescendo e segurança para todos que vão receber a sua aposentadoria quando, de fato, se aposentarem. E hoje, antes de coordenar a reunião de um ano de governo no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer esteve em uma agência da Caixa aqui em Brasília para acompanhar o início da liberação do terceiro lote de pagamentos das contas inativas do FGTS. O presidente Michel Temer foi pessoalmente na agência central da Caixa Econômica aqui em Brasília para acompanhar a liberação dos recursos das contas inativas para os trabalhadores. Alguns trabalhadores já estavam aguardando a agência abrir para fazer o saque. O dinheiro terá diversos destinos. Não era um dinheiro que eu estava esperando e eu vou gastar comigo, nada mais justo, né? Um dinheiro que estava ali e eu não sabia, eu vou gastar comigo. O dia das mães está chegando aí, eu vou comprar algumas coisinhas para mim. Inicialmente eu pensei em pagar algumas contas e guardar o restante para uma eventual emergência. Pensei em investir, colocar em um fundo de investimento. Nesse terceiro lote de contas inativas do FGTS, quase 8 milhões de trabalhadores serão beneficiados com 10 bilhões e 800 milhões de reais. E até a liberação do quinto e último lote, a economia brasileira vai receber uma injeção de 40 bilhões de reais. O trabalhador compareceu mais assiduamente, a Caixa Econômica Federal, e nós temos tido uma performance de mais de 90% da nossa expectativa inicial, que era 43 bilhões de reais. Então acreditamos que até o final do calendário, que se encerra dia 31 de julho deste ano, nós tenhamos aí feito o pagamento de cerca de 40 bilhões de reais. E nós ficamos por aqui, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.